Um convite para investir no país é a proposta do Fórum de Investimentos Brasil 2018, que apresenta a brasileiros e estrangeiros oportunidades em várias áreas. Com a recuperação da economia e medidas que tem criado um ambiente mais seguro para os negócios, o governo quer atrair maior participação da iniciativa privada. O presidente Michel Temer fez a abertura do fórum. O setor privado desempenha papel central no desenvolvimento. As empresas, pequenas, grandes, são os melhores geradores de riqueza e de oportunidades. Nestes dois anos, nós cuidamos, precisamente, de desatar as amarras da nossa economia. Estamos, na verdade, construindo um Estado eficiente, que cria condições para que os empreendedores empreendam e produzam prosperidade. O fórum reúne cerca de 2 mil participantes, entre representantes do governo, de instituições e de bancos públicos, da academia e executivos e investidores de grandes empresas brasileiras e multinacionais. O evento é organizado pelo governo do Brasil, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e conta com representantes de mais de 60 países que vieram conferir as condições para se investir no Brasil. Um encontro de grande escala na maior cidade do país, que apresenta o novo momento do país. Gastos públicos sob controle, confiança de volta, inflação e juros em queda, volta do crescimento e da geração de empregos, recordes na balança comercial e na agricultura. O Brasil é uma das dez maiores economias do mundo e um dos principais destinos para investimentos estrangeiros. Tem um grande mercado consumidor e muita demanda por infraestrutura. Nós vamos fechar o ano com mais crescimento econômico. Convenhamos, nós pegamos o país com o PIB de menos 3,6. Logo no primeiro ano, tivemos um positivo de 1,1. E neste ano, se Deus quiser, estaremos entre 2% e 2,5%. O emprego formal, reitero, tem saldo positivo. A produção de bens de capital continua a aumentar. As exportações e importações permanecem em expansão. O regime de câmbio garante ajustes rápidos. As reservas brasileiras estão em patamar elevado. O Brasil é credor externo. Este é o país em que os convido a investir sempre mais. Estejam certos, investir no Brasil é ganhar. As reformas econômicas de ajuste fiscal e medidas que dão mais competitividade, como a modernização da legislação trabalhista, dão maior segurança jurídica para o cumprimento de contratos. Para o presidente do BID, o Brasil deve ser um guia para outros países da região. Por isso é que é tão importante que o Brasil tenha êxito, já que para muitos latinoamericanos, o Brasil segue sendo o faro que guia as demais democracias da região. Aqui, o sector privado pode e deve jogar um papel protagônico. O Brasil deve ser um braço mais importante um papelão. Obrigado.